A festa ia animada quando alguém de lá gritou Cashbox, o som acima do normal Foi aquela confusão e a festa começou Cashbox Especial DJ Bola Mix A festa ia animada quando alguém de lá gritou A festa ia animada quando alguém de lá gritou A festa ia animada quando alguém de lá gritou A festa ia animada quando alguém de lá gritou Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí I want you by myself Please say Cashbox Cashbox DJ E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau